Olá pessoal, Fabiano Moretti, prefeito municipal, hoje dia 14 de setembro. Nós estamos aqui, acabei de assistir aqui a bandeira da paz, aqui no maço principal da nossa prefeitura, da nossa cidade, representando o que gente? Um pedido de paz, um pedido de oração para toda a nossa cidade, principalmente para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Muitas pessoas podem julgar e falar, o prefeito em vez de pedir, em vez de trabalhar, de resolver isso, ele está pedindo paz, eu estou fazendo a minha parte, eu trabalho, eu tenho a consciência tranquila, fé em Deus que eu faço a minha parte. Mas em vez de pessoas aí pela internet procurar culpados, quem é o culpado? É a família? É a comunidade? É o poder público? É a igreja? É quem? É a comunidade em geral? Não tem como a gente falar quem que é o culpado. O que nós temos que fazer é parar de ficar disseminando em grupos de WhatsApp, internet, isso aquilo, aquilo lá, entendeu? Só palavras de ódio, colocando culpa em alguém, terceirizando essa culpa, em vez de orar, de pedir a Deus. Então você, dentro da sua fé, dentro da sua religião, entendeu? Vamos fazer momentos de oração, momentos de reflexão, reflexão, para que esse momento triste, turbulento, possa passar o mais rápido possível. Vamos continuar com fé em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo. Você, dentro da sua fé, dentro da sua crença, vamos acreditar que o nosso Deus é o nosso Pai e o nosso Criador. E Ele nos protege, nos guarda e nos ilumina cada dia, cada instante. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho, mas também pedindo a paz, para que dias melhores possam reinar em nosso município. Deus abençoe e continue abençoando a todos nós.